Tudo em uma noite. Uma noite qualquer, onde os sonhos saem de casa para distrair, aproveitar a vida e até mesmo conhecer pessoas novas. Entramos e saímos de locais no qual confiamos que a estrutura, a capacidade, a organização, a fiscalização, está tudo em dia. Virou chacota ser aquele que pensa na prevenção o tempo todo, né? Foi assim que aconteceu no ano de 2013 na Boate Kiss. Uma história chocante, destacada com aproximadamente 600 vidas em estados gravíssimos, sem contar com em torno de 242 mortes. Justiça é o que os pais familiares esperam, pois confiaram em deixar os mesmos e entraram em locais onde acreditaram e estar com a fiscalização em dia, a vistoria em dia e a estrutura até mesmo de acordo. Mas não, a pendência disso resultou em morte. E muitas mortes. A tão marcante desastre da Boate Kiss teve um fundamento, uma base e uma razão. É o famoso não vai acontecer comigo, não é mesmo? Ao detalhar de fato o ocorrido, podemos ponderar negligências dos entes municipais e estaduais em permitir o funcionamento da casa, assim como pequenas atitudes de descaso com os equipamentos, tais como os equipamentos de segurança, extintores, sinalizações e até mesmo a capacidade máxima de pessoas no local. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Tempos antes, o estabelecimento passou por vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, resultantes de realização de algumas reformas. Posteriormente, não obedecendo o solicitado, foi inserido espumas não permitidas por pessoas não profissionais para tornar o ambiente mais agradável. Pode isso? Quem foi consultado sobre? Essa é a mais barata? A pequena desdenha em relação à inserção gerou um grande estrago. Para você que não conhece o intuito de inserir espumas, é para brafar o som do local. Porém, existe um material correto para esse tipo de proceder. O icônico é que sim, a boate pegou fogo, mas a maioria das vítimas morreram por envenenamento. A espuma de poluretano, quando queima, libera cianureto ou gás cianídrico, que era o gás utilizado nas câmaras de gás nos campos de concentração no holocausto. O cianeto reage com a hemoglobina e ele impede a passagem do oxigênio pelo sangue. E ele continua reagindo no organismo mesmo quando a pessoa é retirada do ambiente com gás. Assim, as pessoas reagiam como se tivesse tudo bem e depois morriam em algumas horas após sair da boate. A faísca de fogos utilizados no evento pelo cantor também era inadequada. Extintores? Onde? Devido a achar que favoreciam a estética, os extintores estavam em locais não acessíveis e sem a devida manutenção. A rota de fuga nem existiu naquela noite. Os corpos de bombeiro militar perdeu o controle do resgate se os equipamentos de proteção respiratória os inibiu de realizar qualquer movimento que somasse ao resgate da vítima. Mas de quem que é a culpa? Mais uma vez batemos na tecla. Prevenção, ela gera e salva vidas. E você que tem curiosidade de saber ainda mais sobre essa tragédia continue nos acompanhando para ficar ainda mais por dentro. Aqui no canal Fechado com a Segurança despertamos diversas curiosidades para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.